O vídeo de hoje vai ser dessas belezinhas aqui, minhas lindas árvores de bala, fique aí com o passo a passo E eu vim mostrar pra vocês gente, essa lindeza aqui, eu já tenho dois vídeos aí no canal ensinando a fazer ela Porém os vídeos não ficou muito legal, porque ficou escuro um e o outro não tava na mesa Mas hoje eu vou trazer o passo a passo dela, eu contei aqui no pacote de bala gente E porque vocês sabem, varia né, de pacote pra pacote, veio sem balas, então aqui nessa árvore tem sem balas, tá bom? Depois eu vou medir direitinho, vou botar na descrição do vídeo o tamanho dela E eu já finalizei, tá? Agora eu só vou botar aqui um festão E vou ver se eu coloco uma estrelinha aqui em cima, feito de EVA, mas aí eu mostro pra vocês, tá bom? Então pra isso a gente tem que fazer um cone Esse cone eu fiz utilizando cartolina, tá bom? E dentro desse cone, pra me dar uma estrutura, eu coloquei revistas velhas mesmo Só pra me dar uma sustentação, tá bom? Gente, tem cone já pronto de isopor, tá? Esse daqui eu mesma faço Aí como é que eu começo? Eu vou abrir aqui um pacote de bala Eu não contei esse, tá? Mas é bom assim, a gente contar pra ter uma base de quantas balas vem num pacote Porque naquela ali eu utilizei sem balas, como eu falei Nada aqui eu não sei se vai dar o mesmo tanto, tá bom? Vamos lá Eu começo colando aqui no topinho Algumas balas, tá bom? E eu me certifico de botar sempre a parte de trás Pra colar, tá? Assim Eu boto três balinhas aqui no topo Se não ficar 100% colado, a gente vem e reforça, tá bom? A cola Pronto O começo ficou desse jeito aqui Aí agora eu vou começar a colar sempre aqui nas falhas Aí, gente A gente vai colocando cola aqui Pega a bala Fechifico o lado Bota a partezinha da decoração pra cima E eu vou puxando sempre a da de baixo É pra dar aquele efeitinho aqui, ó Soltando pra fora, tá? Vou botar outro bastão aqui Pra ajudar Aí você coloca cola Pega, olha a posição Vai colando Pega, olha a posição Pega, olha a posição Pega, olha a posição Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.